O SEBEM visitá-lo com bolsos cheios ou de alguma coisa para oferecer-lhe. Simplesmente a pedir que estejámos presente para estar com ele nesse momento que muito precisa. Mídias, rádios e televisão, vamos falar a meio do SEBEM, vamos mostrar ao SEBEM que não é só nosso quando está bem, que temos que estar com ele mesmo mal. Nunca nos esqueçamos que é o primeiro angolano, um dos primeiros angolanos, a trazer felicidade no tempo de guerra. Então é importante que merece a maior valorização. E isso não refere-se somente aos artistas, mas também a você ouvinte que nos faz ouvir. Eu acredito que o SEBEM já representou alguma coisa na sua vida. Algum momento em que estavas triste, depois alegre. Em que estavas mal, deixou-te bem. Se calhar por veres ele na televisão, se calhar pela voz, pelo ser, pela forma. Vamos valorizar as pessoas quando em vida, não quando morrem. Homenagear não é só quando morre, não se faz isso. Há muitos que merecem homenagem. Há muitos que merecem homenagem. Cota-se bem a sua família por completo. Nós, da Rádio Unia, propriamente de estilo em movimento, programas 100% de Coduro, Socialite, CAI, desejarmos-lhes melhoras, que recuperes o mais urgente possível que a tua ausência próximo de nós, no mercado, está a fazer muita falta. Muito obrigado por existires. O estilo só existe por causa de ti. Se em ti nada somos, e se somos, é por ti, mano. Muito obrigado, Cota, movimento Coduro, está triste até o momento presente, porque queremos te devolver. Atenção, colegas do estilo Coduro, manos do estilo, você, que tem o que tem, graças a você bem, que és o que é e graças a você bem. Vamos fazer, vamos visitá-lo, porque até muitos do estilo Coduro ainda não fizeram visita ao se bem, coisa que não é bom, coisa que não é bom. Então vamos visitá-lo, vamos lá dar o calor humano e, por favor, rádios, programas radiofónicos e televisivos, procurem falar mais do Cota Mancini. Não é muito, só terámos o tempo para falar dele. Ele merece. Os teus filhos gostam de Coduro por causa dele. Hoje vocês convidam-nos nas festas por causa dele. Os estilos é o que é graças a ele. Qual é o estilo com a maior expressão a nível nacional e internacional? Coduro. Qual é o estilo com o maior público em Angola? Coduro. Qual é o estilo que caracteriza os angolanos no que toca música fora de Angola? Coduro. E isso é graças a quem? Ao se bem. Pessoas assim não merecem valorização? Estamos a esperar que aconteça algo de mal para girei em tudo o que é canto. Não precisamos disso. Vamos fazer agora que estão em vida. E isso não vai começar no se bem. Isso não é só para o se bem. É para todos aqueles que merecem ser feito uma homenagem. Estilo em movimento, feche e vamos fazer cada vez mais. A todos os ouvintes, muito obrigado pela preferência. Muito obrigado pela audiência. Nunca se esqueçam, a rádio só existe por causa de vocês. Falou para vocês, bebo clã. Muito obrigado. Obrigado.